Música Nosso passeio hoje aqui pela casa de Alessa É com o querido Carlos Lemos Que vai dar uma voltinha conosco aqui E sabe assim, que uma escolha do Carlos Lemos vale outra Então tem que prestar bastante atenção Pra ver o que ele escolheria pra levar pros seus clientes E o que ele achou bacana aqui Legal essa loja, né? Essa loja é sensacional São várias peças E eu acho que o mix que eles propuseram pra todos os ambientes Foi muito feliz A gente tem peças pra todos os estilos de decoração De ambientação que nós costumamos fazer E é um garimpo sensacional Sensacional, né? Porque cada vez que a gente olha um recanto A gente descobre uma peça nova Que tem uma função não só nos ambientes mais descontraídos Mas também aqueles clássicos Porque eles fizeram uma seleção incrível De peças que vão em ferro, madeira, vidro, provençal Detalhes sensacionales Eu acho que muitos estilos se encontram aqui, não é, Carlos? Eu acho que isso que é bom Isso que faz a diferenciação de uma loja que se preocupa com o seu cliente E conosco, com os profissionais de arquitetura Porque eles trazem pra nós diferentes opções E saem fora daquele estigma de ser uma loja Ah, só de peça contemporânea Ou só de peça antiga Ou só de peças clássicas Que é uma vantagem Não, e uma coisa bacana Peças, muitas peças exclusivas Só da loja Verdade Eu acho que isso é a melhor coisa Porque também, às vezes, é chato Nós chegarmos em lojas que tem sempre as mesmas coisas Até porque cada loja tem uma política de vendas Tem um tipo de promoção, diferenciação, preço Então quando a gente tem uma loja exclusiva A gente sabe que nós vamos comprar peças Para os nossos clientes Que não vão se repetir São peças quase que únicas Como essas que nós temos aqui atrás, não é? E que eu acho que já ia pra vir uma tua escolha Se eu te conheço bem Essas peças são lindas Além desse desenho bem industrial É a originalidade delas Muito originais Feitas com tubulação de cobre Eles ainda trouxeram luminárias Lâmpadas feitas por designers Essas são designers de São Paulo Nós vamos acender depois pra vocês verem Que elas ficam sensacionais E só por elas Só a iluminação que elas estão Passando, provendo Já cria uma ambientação linda Já cria um efeito Já é o suficiente Não são mais lá Já é o suficiente Uma peça única assim já faz o maior sucesso Vou dar uma voltinha pra quê? O que mais? Que o meu expert escolheria? Vamos lá Já sei o relógio lá de cima Eu sou apaixonado por relógio Eu adoro relógios E esses de paredes são grandes São diferentes A gente não encontra Eu não tinha nem desses modelos E eles têm uma pegada muito forte Eu acho que eles são Tem um trabalho de personalidade É verdade Eu acho que não há qualquer ambiente Que consegue utilizar um relógio desses E por isso ele se torna Um objeto especial É, e isso é uma característica Bem grande do teu trabalho Nós tínhamos comentado Com a Clau Que é a proprietária da loja Um detalhe bem importante Eles trouxeram várias peças Vários acessórios E a loja também está se destacando Por objetos diferenciados Então eles têm vários pendentes Que são peças lindas Artesanais E que trazem um charme todo especial Então tem uma luminária em cima dessa mesa Que é fantástica Enfim, uma peça muito bacana Compor uma sala de jantar Com bastante personalidade Com bastante propriedade E essa é uma característica do teu trabalho Ter sempre objetos Ou acessórios Que tragam aquela coisa bem forte Que mostrem a personalidade de quem usa Eu gosto de ambientes que sejam marcados Eu gosto que cada ambiente Por mais que nós procuremos Uma integração entre todos eles Eu gosto que cada ambiente Tenha uma mensagem Uma personalidade forte E nesses detalhes é que a gente consegue Fazer a diferença Me diz uma coisa Tu é um profissional que te rendeu Ou cobre Que tanto entrou com tanta força Ainda não Ainda não, né? Não, ainda não E eu gosto muito Dos tons mais metálicos Cinzas, pretos e brancos Mas o cobre realmente Acho que é uma tonalidade Um material Que veio pra ficar Assim, ele traz muita importância Pra aquelas peças que nós vamos usar E eu não as uso assim Com tanta profusão Eu gosto de peças únicas Numa ambientação mais neutra Pra que a peça possa ser valorizada Até pela sua cor Ou pelo seu material Então eu acho que ainda não me rendi totalmente Mas eu vou chegar lá Com certeza O que mais que tu destaca aqui pra nós? Entrando nessas linhas dos cobres Toda essa bancada Todos esses acessórios Isso aqui tá maravilhoso Não é? Sim Eu acho que pra aquela pessoa Que não se rendeu totalmente ao cobre É perfeito É perfeito Porque ele tem tons de cinza Os terrosos E tem um detalhe Que é o que eu gosto E as linhas dele São maravilhosas Não é? Acho que ele compõe muito bem Essas peças são lindas Isso aí tão luxo Lindas Todas essas peças Eu conseguiria utilizar Não vou utilizar todas No mesmo ambiente Até porque eu também Não sou tão cobra assim Mas eu acho que todas elas Têm um detalhe lindo Que são detalhes suaves Essa mistura aqui Eu achei o máximo Porque Aqui tem uma mistura De referências Exato E eu acho que a gente consegue Trabalhar uma peça assim Em qualquer tipo de ambientação Mesmo nos espaços cinzas E brancos e pretos Ela consegue ter Um lugar de destaque É verdade Ela é uma obra de arte Que eu acho que isso é o que a gente Encontra muito aqui na Casa de Alessa Peças únicas Que se tornam Com a utilização Adequada Objetos de arte Dentro da nossa ambientação E com a dica dele Aqui A gente acerta sempre Carlos Muito obrigada Eu queria ficar assim Rodando com ele por aqui Uma pena que não tem tempo Mas Ele vem sempre comigo Só pedir né Carlos É verdade Eu sei que se eu pedir Ele vem Claro que eu sou da minha madrina E meu queridono Obrigado Dita dele Semana que vem A gente volta direto Aqui dessa loja Bárbara Que é a Casa de Alessa Que é a Casa de Alessa Que é a Casa de Alessa Que é a Casa de Alessa